Vais-te embora Podes levar o que pertence a ti Vais-te embora Podes levar o que pertence a mim Vais-te embora Leva contigo o que te apetecer Vais-te embora Mas deixa a minha razão de viver Não me leves a coisa mais querida Que nos pertence em partes iguais Nosso filho a quem eu dei a vida E é de mim que ele precisa mais Podes ficar com as joias, o carro e a casa Mas não fiques com ele Até as contas no banco, a casa de campo Mas não fiques com ele Podes ficar com o resto e dizer que eu não presto Mas não fiques com ele Tira-me tudo na vida e o mais que consigas Mas não, não fiques com ele Vais-te embora Podes levar daqui tudo o que houver Vais-te embora Eu nem partilhas vou querer fazer Vais-te embora Leva o que tinhas e o que hoje tens Vai-te embora Eu até prescindo da comunhão de pais Mas não me leves a coisa mais querida Que é dos dois eu não posso negar Nosso filho a quem eu dei a vida E é comigo que ele quer estar Podes ficar com as joias, o carro e a casa Mas não fiques com ele Até as contas no banco, a casa de campo Mas não fiques com ele Podes ficar com o resto e dizer que eu não presto Mas não fiques com ele Tira-me tudo na vida e o mais que consigas Mas não, não Fiques com ele Tira-me tudo na vida e o mais que eu não presto Tira-me tudo na vida e o mais que eu não presto